Maestro, necessito um milagro Transforma-o em minha vida, meu estado Hace tempo que não vejo a luz do dia Estão tratando de enterrar minha alegria Intentam ver meus sonhos cancelados Mas ela escutou a tua voz Quando aquela pedra se moviu Depois de quatro dias, o rei viveu Maestro, não há outro que pode fazer Aquilo que só tem um homem tem o poder Necesito tanto um milagro Remueve-o em minha pedra Chama-me por nome Cambia minha história Ressuscita meus sonhos Transforma-o em minha vida Faz um milagro E nesta mesma hora Chama-me a salveira Resuscita-me 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 Resuscita-me